E hoje pela manhã, diretores das escolas estaduais de Ipirapora e de Buritizeiro, que foram eleitos no ano passado, tomaram posse. Veja como foi a cerimônia e a expectativa dos novos dirigentes das instituições de ensino. A cerimônia de posse dos diretores das escolas estaduais da microrregião de Ipirapora foi realizada na própria sede da 30ª Superintendência Regional de Ensino, no centro de Ipirapora. 15 diretores e diretoras foram empossados no evento solênio. A eleição dos diretores das escolas estaduais aconteceu no mês de junho de 2011 e todos esses profissionais aguardavam há vários meses o anúncio dessa posse. Foram empossados esta semana diretores de escolas, nove no total, que compõem a 30ª Superintendência Regional de Ensino. Essa semana está acontecendo a posse dos diretores que foram indicados pela comunidade em junho. Aí hoje, depois da nomeação no Minas Gerais, hoje a gente está dando posse para os diretores. E não está sendo realizada uma posse única. Aqueles que foram reeleitos participaram de uma outra cerimônia. Hoje a gente está dando posse apenas para 15, porque os outros a gente já deu posse dia 16. De manhã, os diretores e na parte da tarde, os vice-diretores dessas escolas. Educadora há vários anos, Heloísa Gribel foi uma das diretoras empossadas nesta terça-feira. Ela assume agora a Escola Estadual José Natalino Boaventura Leite, no bairro Santa Terezinha. O que não será novidade em seu currículo, já que dirigiu a mesma escola há alguns anos. É com muita alegria, inclusive, que eu estou voltando. Eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer a comunidade que confiou na nossa chapa, que está acreditando que a gente realmente possa estar fazendo um trabalho, retomando de onde nós paramos, voltando a implementar projetos que realmente sejam relevantes e que realmente contribuam com a qualidade do ensino da nossa escola. Já Eduardo Alves de Almeida assumirá a direção de uma escola pela primeira vez. Ele foi eleito na Heloísa Passos, instituição estadual do bairro Nossa Senhora Aparecida. Desde 2007, nós trabalhamos lá, professor de química lá na escola. Acho que primeiramente nós temos que resgatar a autoestima dos alunos da escola, assim também como dos professores, né? E tentar o máximo possível a gente tentar conseguir elevar o índice de proficiência da escola. Aqui na nossa escola está com o índice baixo, né? E nós temos um trabalho muito duro para seguir em frente, para tentar levantar a nossa escola.